Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Pedro do canal Arte com Marcos Pedro. E o vídeo de hoje será de como pintar rosa. Porém, antes de mais nada, vamos ver primeiro como desenhar uma rosa. Para desenhar rosa é super simples. Um risco para cá, para cima, e vamos fazer um para baixo. Vamos fazer esses dois traços na diagonal, esse e esse, e depois vamos fazer tipo vários sete. Entendeu? Vários sete porque é um formato de sete. Entendeu? Depois disso, pronto. Depois disso, vamos fazer embaixo dessa pétala aqui, isso aqui. Embaixo dessa pétala aqui, fazer isso. No meio dessas duas, isso aqui. Entendeu? Vamos fazer essa pétala vindo para cá, e essa vindo um pouco mais para baixo. Entendeu? E ainda podemos fazer uma pétala aqui, ok? E aqui, simplesmente, olha. Isso. Eu não quero que vocês decorem o número de pétalas. Mas quero que vocês entendam como elas se organizam. Por exemplo, temos a primeira pétala aqui, depois temos uma outra aqui embaixo. Temos essa daqui, e depois temos essa embaixo. O estilo de rosa que eu pinto é sempre assim, uma pétala embaixo da outra. Por exemplo, temos essa pétala aqui, e essa outra está embaixo dela. Temos essa daqui, e essa aqui, e está embaixo dessa daqui. E assim por diante, pessoal. Ok? Então, é mais ou menos isso. E aqui, a gente faz uma curva aqui, meia curva aqui do lado esquerdo, e meias curvas aqui do lado direito. E depois, olha, saindo debaixo dessa, essa aqui, saindo debaixo dessa daqui, essa daqui, saindo debaixo dessa, e assim por diante. Então, a gente pode fazer algumas desordenadas, e aí, simplesmente, temos o risco da rosa. Bom, pessoal, vamos pegar aqui o pincel chato número 10, e vamos boleando com a cor siena, siena natural. Então, eu estou aqui com o siena natural, e eu estou pincelando em formato de círculo, ao redor do risco aqui, ou do desenho das rosas. Agora, eu vim aqui com o marrom. Conforme vocês podem ver, a gente vai pegando o marrom, e vai colocando aqui, entendeu? Então, nesses cantinhos, note que aqui, eu coloquei com o marrom. Quer dizer, eu preenchi toda essa região com o marrom, né? De uma forma que estivesse completamente preenchida. Aqui, já nas laterais, eu vou esfumando essas laterais, nos cantinhos, com o marrom. Para que a sombra, ela possa ganhar uma profundidade nessas áreas de canto, pessoal. Conforme vocês estão observando aqui. Bom, pessoal, dentro desse raio de espaço aqui, vamos colocar um pouquinho de terra queimada. Mas, vamos colocar aqui só nessa região de canto, né? Olha só, só nessas regiões que vocês estão vendo eu colocar. Só nessas regiões mesmo. E aí, eu vou esfumando aqui, ó. Estou utilizando aqui o pincel chato número 10, que é o pincel que, costumeiramente, eu gosto de utilizar. Muito bem, pessoal. Agora, vamos pintar esta folha aqui que vocês estão vendo. Então, vamos pegar o verde e vamos simplesmente aplicá-lo desta maneira. Estamos utilizando aqui a tinta verde folha. Vamos utilizar aqui um pouquinho de amarelo canário para poder a gente diferenciar um pouco a cor da nossa folha. Muito bem, pessoal. Vamos fazer tipo um V aqui. E agora, vamos colocar marrom aqui nessa região. Note que é tipo um V. Né? Ao contrário, vamos dizer assim, né? A gente vai... vamos fazer isso. Quer dizer, vamos deixar desta forma aqui. Como está com este V. Né? Olha só. Formato de V é para cima. Simplesmente, pessoal. Agora, vamos pegar o sépia. Vamos pegar o sépia e colocar aqui, ó. Entendeu? Depois, vamos pôr ele aqui. E vamos pôr ele aqui. Entendeu? E simplesmente, vamos fazer isso aqui. Vamos ficar puxando. Podemos puxar com outro pincel, que é o lixado número 10. Que ele se agarra as tremas do tecido. E, evidentemente, transforma os traços de uma forma mais eficaz. Ok? Puxamos um pouquinho do... Do... Do sépia aqui para baixo. Entendeu? Olha aí. Note que isso dá a impressão que a folha está saindo aqui da escuridão. Vamos pegar agora, pessoal, um pouquinho do... É... Verde pântano. Vamos colocar um pouquinho de verde pântano aqui. Em especial aqui dentro. Nesta região. E, simplesmente, vamos puxar o verde pântano desta forma. Ok? Olha só. E aí, a gente dá um pouco de escuridão maior à nossa folha. Agora, pessoal, com... É... A cor... Verde folha. Vamos colocar... Alguns traços verde folha aqui. Para dar uma evidência que esse verde, na verdade, está aqui dentro. Porém, ele está... É... Mergulhado na escuridão desta região. Muito bem, pessoal. Agora, vamos pegar aqui a tinta branca misturada com verde folha. E vamos fazer isso aqui. Conforme vocês já sabem, em especial, às pessoas que assistem o meu canal. Mas... Eu gosto sempre de repetir. Porque aí... Certamente vai facilitar para as pessoas. Agora, note só como esta folha dá a impressão de que está saindo aqui da escuridão. Isso é muito legal. Vamos colocar um pouquinho de verde folha aqui nesta região. E vamos puxar. Assim, a gente vê que começa um pouco mais escuro e termina um pouco mais claro aqui. No caso, esta parte verde aqui, que tem uma claridade. Vamos colocar verde aqui. Vamos colocar um pouquinho de amarelo canário aqui nesta região. Agora, vamos colocar um pouquinho de verde pântano aqui. Verde pântano não quer dizer sépia. Vamos colocar sépia aqui nesta região pessoal que vocês estão vendo. Uma vez que a gente colocar aqui, simplesmente pessoal, a gente começa a esfumar. Vou esfumar ele com um pincel chato, lixado. Vou esfumar com um pincel lixado, número 10. Agora, vamos pegar um pouquinho de verde pântano. E vou colocar apenas aqui nesta região de começo. E depois, simplesmente, a gente vai esfumar. Então, a gente percebe que aqui, nesta parte, mas bem no canto, bem no começo da folha, vamos dizer assim, está mais escura. Agora, vamos pegar branco. Branco misturado com verde folha. E vamos passando aqui, nesta região, conforme vocês estão vendo. Eu nunca gosto de passar só branco, pessoal. Pois, na minha humilde opinião, fica meio que desnatural. Bom, uma vez que a gente passou o branco aqui com verde folha, mistura de branco e verde folha, a gente começa a esfumar. Eu passei o branco com a mistura de verde folha, com o pincel chato, número 10. E agora, simplesmente, eu estou utilizando o pincel lixado para trazer a tinta, para que ela fique mais misturada ao esfumar. Agora, eu estou utilizando, pessoal, o pincel lixado, número 10, para fazer essa folhinha aqui, que vocês estão vendo eu fazer. Olha só. A cor que eu estou utilizando, pessoal, é a mistura de sépia e siena. Então, eu estou utilizando a mistura de sépia e siena. Em algumas regiões, a gente pode colocar só o siena. Em outras regiões, a gente coloca essas duas cores. Então, note só. Aqui eu vou colocar um pouquinho só de siena. Aqui, também vou colocar uma folhinha aqui. Entendeu? Só isso mesmo de siena. E aqui eu vou colocar a mistura de sépia. Então, de siena e verde folha. Então, eu coloquei aqui a mistura de siena e verde folha para dar a ideia do siena do fundo. E, ao mesmo tempo, dar a ideia de que tem verde, de que é folha. Ok? A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Então, eu vou colocar aqui. Siena. Do outro lado, eu posso colocar a mistura de siena misturado com verde folha. Ok? Os traços com verde folha. Os traços com siena. Ok? Assim a gente faz nessa região de fundo inteira. Deixa eu só mostrar algo para vocês, pessoal, rapidamente. Olha só. Então, temos essa folha aqui. E queremos fazer uma dobra igual a essa. Simplesmente fazemos isso. Com o pincel chato número 10. Ou pode ser um outro. Está vendo? E aí, simplesmente, eu vou puxando. Assim, dessa forma. Aqui, simplesmente, nessa região, pessoal. Vou colocar branco. Branco misturado. Com um pouquinho de verde musgo. Só isso. E aí, pessoal, eu vou aplicando, fazendo isso aí. O restante da pintura. Olha só. Está vendo? É da mesma forma que eu fiz o branco das outras folhas. Ok? Interessante, pessoal, que só quero eu explicar algo para vocês, rapidamente. Com relação a essas duas primeiras folhas. Que eu fiz aqui. Ó. Essa daqui, eu utilizei marrom. Essa aqui, não utilizei marrom. Só quero dizer a vocês que, na maioria das folhas, eu apliquei a técnica com marrom. No caso, é porque o fundo tem um pouco de marrom. Para poder entender que a folha está entrando no fundo. Ok? Embora foi algo sutil, mas essa foi a técnica que eu utilizei. Agora, nota só que interessante, pessoal. Na seta do meu pincel, eu tenho um pouquinho de branco misturado com marrom. Né? Olha só o que aqui eu vou fazendo. Olha só que técnica interessante. E aí, eu vou fazer umas florzinhas aqui. Ok? Então, note que essas florzinhas, elas dão a entender que estão lá no fundo. Mas, para dar a entender que alguma luz chegou em algumas pétalas, a gente coloca um pouco de branco em algumas pétalas. Entendeu? Então, depois de fazer essas florzinhas aqui com o pincel chato número 10, eu vou fazer aqui com o pincel número 2, chato número 2, algumas florzinhas aqui. Bem lá no fundo. Ok? Olha aí. Elas estão bem lá no fundo. Quase imperceptível. A ideia é justamente essa. Agora, eu vou colocar branco aqui em sua totalidade para fazer algumas florzinhas. Aí, nesse caso, vocês... É livre. Vocês podem colocar quantas florzinhas vocês acharem ou julgarem necessário. No caso do miolo dessas florzinhas aqui, eu vou colocar um pouquinho de laranja. E, em alguns casos, laranja misturada com marrom. No caso das outras florzinhas, vamos colocando um miolo com amarelo ouro. Bom, pessoal. Agora, vamos pintar esta rosa aqui. Esta rosa, ela vai ser uma rosa que tem nuances de pêssego, né? Então, vamos dizer que é uma rosa um pouco salmão e meia pêssego. Então, vamos colocar aqui, pessoal, um pouquinho de caramelo. Então, vamos colocando caramelo aqui. Note que estamos colocando caramelo embaixo das pétalas, né? Vou começar aqui. Por exemplo, vou fazer um caramelo aqui. Puxar um traço aqui. Colocar caramelo aqui embaixo desta pétala. Depois, caramelo aqui embaixo desta outra pétala. Então, a linha de raciocínio da pintura é esta, pessoal. Coloquei caramelo aqui. E agora, embaixo desta outra pétala, colocamos esta aqui. Embaixo desta daqui, colocamos caramelo aqui. E assim sucessivamente. Então, esta é a linha que estamos seguindo de trabalho ao pintar esta pétala. Então, vamos fazer a mesma coisa com estas outras pétalas, conforme vocês estão vendo aqui. Ok? Entendeu? Para pintar as nossas rosas, pessoal. É assim que eu pinto rosa. Ok? Agora, vamos colocar mais caramelo aqui. Nesta região. Aqui, ó. Entendeu? Vamos colocar caramelo aqui nesta região. Aqui vocês estão vendo. Ali eu só marquei. Agora aqui eu estou colocando para valer. Agora, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho de... Pêssego. Vamos colocar pêssego aqui. Entendeu? Pêssego aqui. E aí eu vou colocando pêssego. Entendeu? Olha aí. Então, já está dando uma nuância muito legal com o pêssego aqui, né pessoal? Olha só. Vamos colocar aqui. Aqui. Está vendo? Ó. Note que eu estou deixando um espacozinho sem pintar. Por quê? Porque esse espaço será preenchido com uma outra cor. Que será, no caso, a cor areia. Arena, a cor palha. Ok? Ó. Está vendo? Então, já ficou legal, né pessoal? Já está dando um aspecto de rosa. É uma técnica bem simples, pessoal. Eu sugiro que se vocês querem pintar rosa, vocês têm que treinar bastante. Rosa é treino. Ok? Bom, pessoal. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos clarear algumas áreas aqui. Que eu acabei cobrindo. Com a cor caramelo. Entendeu? E ao mesmo tempo a gente vai refazer um pouco. Entendeu? Aquelas áreas que a gente tinha feito a princípio. Tem que ser um pouquinho rápido aqui por causa do tempo. Entendeu? E aqui na minha região daqui a pouco está anoitecendo. Olha aí. Então, a gente vai refazendo algumas regiões. Entendeu? Então, vocês façam isso aí. Uma vez que vocês gostarem, né? Tenho que ver também se vocês vão gostar da minha rosa. Espero que gostem. Bom, pessoal. Eu estou utilizando aqui o pincel lixado, viu? Essa região aqui. Estamos pintando toda ela. Praticamente com o pincel lixado. Então, aqui eu venho com o marrom. Note que já tem uma nuance um pouco mais forte aqui. Que é uma região de canto. Então, vamos colocar o marrom aqui. Entendeu? Ele vai, na verdade, se limitar a esta região. Muito bem, pessoal. Então, vamos colocar um pouquinho de palha aqui. A cor que eu estou utilizando é a cor palha. Olha só. Está vendo? Olha. Deixa eu pegar aqui um pincel chato lixado. Estou com um pincel lixado aqui, pessoal. O que é melhor de fazer do que o palha? Do que o chato. Olha. Está vendo? Olha, pessoal. Quando vocês forem fazer isso aqui, vocês não façam certinho, não. Façam ele meio que em regular. Meio que dançando assim. Entendeu? Para dar mais movimento às pétalas. Entendeu? Olha só. Então, estou utilizando aqui a cor palha. para fazer isso daqui, pessoal. Ok? Olha. Uma vez que a gente fizer isso aí, evidentemente, o que a gente faz? Vai, olha. Esfumando. Entendeu? Olha. A gente vai esfumando. Está vendo? Olha. Muito bem, pessoal. Então, vamos aqui com a minha tinta dura. Porque eu utilizo a tinta um pouco dura. Não coloco água. Não coloco nada. Acaba ficando um pouquinho dura. Entendeu? Mas aí é o meu jeito de pintar, né? Cada um tem o seu jeito. Então, olha só. Eu vou pegar um pouquinho de tinta branca. Só tinta branca. E vou colocar aqui, ó. Entendeu? Vou colocar aqui desse lado. E aí a gente vai conseguir dar um pouco de variedade. Esses bolotas de tinta aqui, a gente pode ir tirando aos pouquinhos, com paciência. Entendeu? Deixa eu pegar aqui o pincel chato, lixado, melhor dizendo. Que ele é bom de fazer isso, pessoal. Esfumar essa parte aqui é com ele mesmo. Ó. Ok? Olha aí. Agora eu acho bonitinho esses bolinhos, pessoal, de tinta. Entendeu? Para alguns é algo meio indelicado, meio grosseiro. Para a minha arte. Entendeu? Principalmente porque ele fica com um aspecto um pouco alto relevo. E eu acho isso muito legal. Né? A gente encontra isso muito na técnica de pintura em tela espatuladas. Muito bem, pessoal. Vamos colocar um pouquinho de caramelo aqui nessa região. Já está marcada, né? Aqui estamos colocando um pouquinho mais de caramelo, visto que o caramelo que nós colocamos anteriormente, ele deu uma enxugada. Então, estamos colocando um pouquinho mais de caramelo aqui, pessoal. Embora depois, é muito provável que a gente, em algumas regiões, vá refazer o caminho que esses caramelo estão fazendo aqui. Ok? Então, vamos colocar ele aqui embaixo dessa outra pétala. Um pouquinho de caramelo. Aqui nessa região, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai arrochar caramelo aqui. Entendeu? Então, vamos arrochar caramelo aqui. Uma quantidade considerável de caramelo. Para que fique só uma bordinha aqui dessa parte da pétala. Ok, pessoal? Então, olha aí. Ok? Então, temos bastante caramelo, conforme vocês estão vendo aí. Olha só que legal. Está vendo? Vamos colocar um pouquinho mais aqui. Por que estamos colocando mais aqui? Porque o anterior tinha enxugado um pouco. E a ideia é que esse caramelo se mescle com a próxima tinta que vai vir. Agora, vamos pegar um pouquinho de marrom, pessoal. Então, vamos colocar marrom aqui. Ó. Nessa região. Entendeu? Então, vamos colocar marrom só aqui. Pronto. E aí, a gente já vai esfumando. Olha aí. Está vendo? A ideia é essa. Então, note que esse canto aqui, ele ficou bem escuro, né? Ficou mais escuro, vamos dizer assim. Não ficou bem escuro. Mega escuro. Mas ficou bem mais escuro do que as outras regiões da rosa, né? Exceto essa aqui, que ficou igual a essa região aqui. Bom, pessoal. Eu vou chamar essa rosa de rosa salmão. Porque, embora eu não estou utilizando salmão, mas estou utilizando uma cor parecida. Que é, no caso, a... É... O pêssego. Então, vamos colocando o pêssego aqui, pessoal. Olha só. Colocar um pouquinho dele aqui. De pêssego. Entendeu? Colocar um pouquinho dele aqui também. Deixa eu pegar o outro pincel, que é melhor de fazer. Que é o pincel lixado. Então, vamos pegar o pincel lixado e vamos colocar aqui. Pêssego aqui. Entendeu? Vamos colocar pêssego aqui. Sempre essa cor que eu estou colocando agora. Essa cor que eu estou colocando agora, pessoal. Vocês colocam ela junto ao caramelo. Entendeu? E deixa um espacozinho para a gente colocar um pouquinho de branco. Ok? Olha aí. Então, vamos juntar um pouquinho com o caramelo. Entendeu? Para que ele tenha uma mescla com o caramelo. Então, vamos fazendo isso aqui, pessoal. Olha só. Vamos colocando aqui também, pessoal. Um pouquinho de caramelo. Caramelo não. Pêssego. Então, vamos colocando o pêssego aqui. Nesta região. Que vocês estão observando eu colocar. E aí, vamos meio que integrando aqui ao fundo. Olha só como fica legal. Está vendo? Que nuance legal ali. Parece meio que desaparecer com a parte mais escura da flor. Bom, pessoal. Agora, vamos pegar aqui a cor palha. Isso mesmo. Vamos pegar a cor palha. E vamos colocar aqui. Nessas anjeões. E aí, a gente vai logo esfumando. Trazendo a cor palha para cá. Entendeu? Ó. Colocar um pouquinho de palha aqui. Entendeu? Colocar um pouco aqui. Colocar um pouquinho de palha aqui. Porque a câmera está bem perto de mim, pessoal. Está me atrapalhando um pouco. Desculpem. Ó. Colocar um pouquinho de palha aqui. E um pouquinho aqui também. E aqui. Entendeu? E aí, a gente vai colocando. Colocar aqui. Aqui. E aqui. E aí, a gente vai logo esfumando, pessoal. Olha só. Está ficando legal, né? Ó. Entendeu? Agora, vamos colocar aqui também, pessoal. Fazendo de tudo para a minha mão não ficar na frente de vocês. Piscar a câmera está bem perto aqui de mim. Entendeu? Ó. Embora eu consiga pintar em quase todas as posições. Mas. Às vezes tem algumas posições que. Colocam dificuldade, né? Principalmente se tem um monte de coisa na sua frente. Então. Aqui também. E aí, vamos colocar. Aqui nessa região. Muito bem, pessoal. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Ó. Só pêssego. E dá a entender outras pétalas que estão aqui. Nesta região. Entendeu? Bem pequenininho. Ó. Que legal. Agora, pessoal. Vamos colocar aqui. Branco. Né? Não vamos colocar branco em todas as regiões. Deixa eu pegar aqui o pincel chato. Número. Lixado. Número 10. Dessa vez, estamos utilizando mais o lixado. Aqui é muito bom também. Não é o que eu uso mais. Mas ele é muito bom. Ele é um excelente pincel. Principalmente. É. Para esfumar. E para contornar de forma precisa. Aí vocês podem chamar. Que o pincel lixado número 10. Faz muito bem o seu trabalho. Viu aí? Então colocamos branco aí nessa região. E aí a gente vai aqui ó. Fazendo isso. Bom pessoal. Então vamos pegar aqui um pouquinho. De. Palha. E colocar aqui ó. Nessa região. Depois a gente dá um esfume aqui. Se vocês quiserem. Vocês podem colocar. Embora para mim já está bom. Mas se vocês quiserem. Vocês podem colocar um pouquinho de branco aqui. Em uma região. A metade só. Só para dar uma. Uma esfumada boa. Agora pessoal. Vou pegar um pouquinho de amarelo canário. Colocar aqui ó. Entendeu? Olha só. Ok? Então está pronta essa rosa aí. Rosa salmão. Embora não utilizei salmão. Utilizei uma cor. Parecida com salmão. Que predomina. Que é. A cor pêssego. Muito bem pessoal. Aqui está mais um vídeo do canal. Arte com Marcos Pedro. Espero que vocês tenham gostado. Do vídeo de hoje. O vídeo de hoje foi. Rosa salmão. Vou chamar de rosa salmão. Porque. Ela parece com a cor salmão. Entendeu? Mas na verdade. Não usei salmão. É só porque eu acho que parece salmão. Então muito obrigado. Por vocês verem mais um vídeo. No canal Arte com Marcos Pedro. Aqui temos algumas gotinhas de água. Que não ensinei neste vídeo. Mas aqui embaixo. No link na descrição. Tem um vídeo. Tem um link. De um vídeo. Onde eu ensino a pintar gotinhas. É super simples. Super fácil. No instante vocês conseguem fazer. No caso desta daqui. Eu utilizei. Branco e marrom. Só isso. Né? Então temos gotinhas aqui também. Nas folhas. Eu utilizei a cor. Verde pântano e branco. Ok? Então pessoal. Clique em gostei. Compartilhe meus vídeos. Compartilhe em suas redes sociais. Fale para seus amigos. Que gostam de pintura em tecido. Inscrevam-se em meu canal. Dê uma olhada lá no meu blog. É todas as cores da arte. Lá tem muitos riscos. Dos meus vídeos. E risco de outras pinturas. Que não são. Que não estão incluídos. Nos meus vídeos no canal. E assim por diante. Então muito obrigado pessoal. Por assistir a mais um vídeo. Do canal Arte com Marcos Pedro. E nos encontraremos aqui. No canal. Arte com Marcos Pedro.